Música Previsão do tempo na área, Thais e Assis, bom dia, quero te dizer que o sol não chegou com aquela força total ainda nesta terça-feira não, a gente tá com várias nuvens do céu, fiquei até com dúvida, vai chover ou não? Não, pelo menos agora de manhã a previsão não é essa, mas vai que muda, né? Vamos dar uma conferida novamente? Bom dia, Clotilde, pra você. Bom dia pra você de casa também, boa terça-feira. São na sua cidade, né? Bragança, no Nordeste. Pois é, fiquei sabendo dessa história, né? Depois de chuva forte, lembra que eu até comentei com você ontem, pessoal de casa também, que a gente teria um tempo um pouco mais fechado, principalmente no litoral e também no Nordeste do Estado, teria chuva durante a tarde? Pois é, levou problema lá pra Bragança e a gente vai ao vivo agora lá em Castanhal conversar com o Noriel Martins Magalhães, desculpa, já até troquei o nome do Noriel. Conversar com o Noriel que ele tem informações pra gente sobre isso, viu Clotilde? Oi Noriel, bom dia pra você. Bom dia, Thaís e Clotilde. Falou em praia, a gente tem que falar sobre previsão do tempo, afinal precisamos nos programar, não é verdade, Thaís e Assis? É verdade, só que o assunto não é muito agradável quando a gente fala em praia, pelo menos agora, nesse momento aqui na previsão, Clotilde. Verão, praia, mas é preciso ter muito cuidado na hora de entrar no mar e também no Igarapé. É que um adolescente de 16 anos morreu afogado em Salinas no primeiro final de semana dessas férias. Pois é, como a Thaís falou, um caso que serve de alerta pra quem ainda vai curtir as praias e também os Igarapés do Estado, agora no mês de julho, período de forte movimentação de pessoas nos balneários e também de maior risco de afogamentos também. Corpo de bombeiros tem que fazer a parte dele, com certeza, mas nós, banhistas, também precisamos estar atentos, ter cuidado, nada de beber, por exemplo, e entrar no mar aleatoriamente. E nem soltar as crianças, né? Isso de forma, como para os pais, a tensão não é nem redobrada, é triplicada. É verdade, tem que ter bastante cuidado mesmo, esse mês agora é difícil. Eu separei, Clotilde, aqui a tábua de maré pra hoje, porque já tem muita gente que viajou durante o fim de semana, muita gente de férias e fica a semana toda na praia. Então eu separei pra vocês a tábua de maré pra quem estiver em outeiro, ou até mesmo pra quem mora e frequenta a praia. Hoje tá baixa a maré, viu? 7 horas e 53 minutos fica 3.0. As 2 horas da tarde, 49 minutos, fica 0.8. Em Mosqueiro, 7 horas da manhã e 6 minutos, fica 3.1. 1 hora da tarde e 51 minutos, fica 1.0 baixíssima. Em Salinas, 10 horas da manhã e 13 minutos, 1.4. E 4 horas da tarde e 19 minutos, 3.9. E aí já tem que ter atenção, porque passou de 3.5, já é considerado maré alta, então em Salinas já sabe que tem que ter cuidado redobrado aí as 4 horas e 19 minutos. Notícia boa pros surfistas. É verdade. Bom, Thaís, vamos dar uma olhadinha em Belém, vamos saber se abriu, se já tá mais cá.